Outra artista que era maravilhosa de entrevistar, e tem história muito engraçada, a Marília Mendonça. Ela era incrível comigo. Como a Marília era incrível. Eu lembro que eu fui gravar com a Marília, não sabia nem quem era a Marília, num rodeio de Jaguariúna. E aí, você vai gravar com a Marília Mendonça, uma menina que tá estourando aí, enfim, a música dela, infiel. Vai lá, grava. Tá bom, eu vou. Cheguei lá, me atende um dos que morreu com ela, que era o produtor dela, né? Até fugiu o nome dele agora. E aí, ele me atendeu, atendi a imprensa muito bem, e eu entro, dou de cara com aquela mulher, com um sorriso de orelha a orelha, maravilhosa, me recebendo com um abraço, me apaixonei pela Marília naquele momento. E aí, eu fiquei encantada, encantada pela Marília. Não parei de gravar com ela, em vários, em vários momentos eu estive com ela, e ela sempre foi muito incrível. Henrique Ribeiro, né, que infelizmente também faleceu. Mas você vê, né, que se parar pra pensar, não deveria ser, tipo, o tratamento óbvio, tá ligado? Tipo, porra, tratar bem a imprensa, que alguém que vai falar de você, vai te dar visibilidade, vai te ajudar a vender show, vai te ajudar a mostrar o seu trabalho pras pessoas, aí chega um ponto que parece que a pessoa esquece. E eu lembro que uma vez, era um show que tava acontecendo no AMB, e aí eu dou de cara com o Celto Melo saindo do Camarim de Marília Mendonça. Belo combo. Eu falei, Celto Melo saindo do Camarim de Marília? Ele me vê e fala assim, ó, não vai pensar besteira. Eu falei, eu não tô falando nada. Quem tá pensando é você, né, Miriam? Eu falei nada. Eu não tava pensando agora, tô. Aí eu entrei pra gravar com ela. Gravo, tô perguntando, e ela já tá toda feliz ali, eu falando com ela. Eu falei, agora eu quero te fazer uma pergunta. O que o Celto Melo tava fazendo aqui no Camarim? Aí ela falou, ah, Elisa, já vem você? Não, garota, é meu amigo. O Celto é um amigo querido. E começaram a brincar ali. E o Celto fugindo de mim, morrendo de medo. E a Marília se divertindo com aquela história. E eu achei o máximo, porque eu vi o Celto ali curtindo o sertanejo. Curtindo um momento diferente do que a gente tá acostumado de ver, sabe? Assim, que eu acho ele um artista incrível também. Mas ele fugindo, assim, foi muito engraçado, sabe? Eu falei, Celto não precisa fugir. São amigos. Assim, calma, não vou te perguntar de nada. Também não sei se eles ficaram ou não ficaram. Será que ficaram, gente? Não é. Olha aí, Elisa, já. Dando um factóide aí pra gente explorar. Eu nunca juntaria Celto Amela e Marília, não. Eu também não. Eu acho que Celto entrou ali pra beber, porque a Marília acabou o show. Seria uma... Olha, eu queria muito ter conhecido essa mulher aqui. Olha que companheira de copo boa que devia ser. Ela é maravilhosa. Ela fez o show dela, ela acabou, passou pelo camarim de Zeneto Cristiano. Falou com eles, falou, eu tô esperando vocês. Gente, eu fui embora de lá. Zeneto e Cristiano subiram pra fazer o show. Marília continuou no camarim com os amigos, bebendo. E quando eles saíram, foram lá também. Virou uma festa dentro do camarim. Tudo com Marília era uma festa. E assim, eu fui embora, pra você ter ideia, ela tava lá dentro. Você junta muita gente cachaceira junto, né? Então é uma alegria, é o cachasteio. A alegria vem, né? É o cachasteio. E ela com as meninas, o que era aquilo? A gente... Era muito arrasado. Então, assim, não tendo Marília... Maiara e Maraísa. Hoje, meu sonho é conhecer e beber com Maraísa. Porque o que ela bebe é um negócio, assim... A bicha, ela joga um litro de chope na cabeça dela durante o show. Não, a Maiara... Na maior tranquilidade. Aqui, ó. Abre aqui e tal. Toma o resto. Doida. Maravilhosa. Maiara e Maraísa são duas meninas, assim, artistas. São molecas, sabe? São muito divertidas. No palco, elas são incríveis. Na hora de gravar com elas, elas também são incríveis. Assim, gosto muito das meninas mesmo, sabe? E eu sinto que elas... Depois da morte da Marília, assim, você olha pra elas e vê que realmente tá faltando alguma coisa ali, sabe? Não, bateu muito, sim. Elas tão bem doídas ainda. E elas... Mas elas conseguiram ali, sabe? Elas estão conseguindo. Mas a gente percebe. Quando a gente chega perto delas, bate aquela dozinha, assim, pô, falta. Tá faltando alguém aqui. Mas é como se a Marília estivesse ali presente, sabe? Sim. É muito... A energia da Marília é muito forte. É muito louco porque elas iam soltar o projeto delas três juntas, né? Tava no início, né? Elas iam começar a viajar juntas. A gente até brinca. A gente fala assim, pô, deve ser tão difícil essa vida, tipo, de você viajar sozinho. É. Só com banda, mas tipo, de não poder viajar... Com as pessoas que você gosta. Com a gente pra bater papo. Pra não ter que fazer trabalho, pra beber junto. Então, assim, a Marília viajava sozinha, as duas viajavam sozinha. Fala assim, meu, vamos viajar juntas. É. Vamos fazer show junto. Então, na hora que elas iam começar a rodar juntas... Acontece a fato ali, sabe? Um dos momentos mais lindos com a Marília foi quando eu entrevistei ela depois da gravidez, assim. Que ela tava toda feliz. Com o bebê. Nela voltando a fazer shows, assim. Então, foi muito bonito aquilo, assim. A emoção dela, sabe? O olhar dela tava diferente. Era outra mulher, sabe? Cara, aquela live dela na sala, aquilo pra mim é... De pijama? É ouro. De pijama. Maravilhosa. De pijama, bebendo. Mas eu acho que tem que ser assim. Que coisa maravilhosa, cara. Tem que ser... O artista tem que ser natural. Tem que humanizar, né? Hoje a gente precisa exatamente isso. Humanizar as pessoas. As pessoas me veem nas minhas redes sociais, elas me veem com filtro, sem filtro. E eu aviso que eu tô com filtro. Eu aviso, ó. Tô com filtro, viu, gente? Não, agora eu tô com cara limpa. É isso. E aí? Será que ele gostou, Davide? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí. Pode seguir no vídeo. Se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu, corte agora, tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara. Aproveita.